Oi, eu sou a Jenny, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e se você tiver a fim de roubar sua própria conta de Wardage Online colocando ouro e dinheiro nela ou adquirir uma conta nova completa e roubada com tudo, é comigo e com o meu parceiro. Temos a opção de roubar sua própria conta de Wardage Online colocando ouro e dinheiro nela ou também você pode comprar uma conta nova completa e roubada com tudo de PS4 e PS5. Caso queira adquirir, basta me chamar lá no zap, meu número tá na descrição do vídeo. E o parceiro Cristo vende contas novas, completas, com muito ouro e dinheiro de Wardage Online para Xbox em geral. Caso queira adquirir, chama o parceiro lá no zap, o número tá na descrição do vídeo. Meus Foras da Lei, ontem a Rock está caladinha, sem nem pedir licença, mandou uma atualização aqui para o nosso Wardage Online. Um arquivo de atualização até pequena, tá? Para a galera que joga lá no Xbox foi de 5GB e para a galera do Playstation aqui foi 4,5GB. E daí, quando chegou essa atualização, eu pensei, não, será que vai vir um passe novo aí? Pelo menos isso é pedir demais, gente. É o mínimo que a Rock está poderia fazer, acrescentar essas missões novas de Telegram aí e um passe novo. Ia ser bom demais para os iniciantes e também para os veteranos aqui de Wardage Online, que ainda tem aquele tiquinho de esperança no jogo, mas não. Eis que a atualização veio, baixei. Quando eu entrei no jogo, gente, só chegou mesmo 3 novas missões de Telegram. Exatamente. A Rock está não teve nem a decência de colocar um passe novo com algumas coisitas aí. Sei lá, umas besteirinhas. Quem sabe máscara para cavalo, que tem muito iniciante aí, que inicia o Wardage Online agora, quer alguma coisa, um jaqueta, uma roupinha para a gente urpar de um novo passe. Não. Não veio exatamente mais nada, a não ser 3 novas missões de Telegram. É impressionante como a Rock está não dá a mínima para o potencial do Wardage Online e olha que esse jogo tem muito potencial. Antigamente, como eu jogo desde a época da beta, gente, eu acompanhei todo o processo desse jogo. Antigamente, quando chegava alguma atualização, quando a Rock está falava que ia vir, eu não conseguia nem dormir. Eu me lembro que eu conversava com os meus amigos e todo mundo na expectativa. E aí vai chegar uma nova atualização do Wardage Online. Aí a galera entrava no jogo para armar dinheiro, para armar ouro, para comprar as coisas novas que ia vir com a nova atualização. Era algo surpreendente, sabe? Todo mundo estava lá empolgado, era aquela empolgação. Eu me lembro mesmo que eu ficava numa ansiedade absurda. Então, era outros tempos. E o jogo foi cada vez mais caindo de público. Lógico, porque a galera aí não vai ficar num jogo, gente, que não tem conteúdo. É muito difícil. Principalmente com a porrada de jogo bom que se lançou aí. É muito difícil o Wardage Online manter aquele público. Ficou aquele público mais fiel mesmo. E a galera que tem esperança ainda que o jogo possa melhorar. Mas foi muito, foi muito ruim tudo o que aconteceu com o Wardage Online. Uma das piores coisas que a Rockstar fez aqui no jogo, que prejudicou muita gente a se manter aqui no jogo, foi nerfar os desafios diários. Nossa senhora, o que tinha de gente aí, farmando ouro com os desafios diários. Ou até mesmo um veterano entrando aqui no jogo todos os dias pra manter a sequência. Chegava, entrava no jogo, fazia uma coisinha, mantinha a sequência, mas ia fazer outra coisa. Porque daí ia puxando aqui o Wardage Online. E os veteranos conseguiam se manter aqui no jogo todo dia, entrando pra jogar um pouco. E isso incentivava os iniciantes a estarem jogando aqui o Wardage Online. Só que daí a Rockstar nerfou, veio matando cada vez mais o jogo. E o jogo tá nessa situação, gente, morto. Por culpa da própria Rockstar. Porque não acreditou no potencial do Wardage Online. Lógico que nunca seria um GTA Online da vida. Mas daí, o Wardage Online tinha seu público, sabe? Seu público próprio, que gostava desse tema de faroeste. Mas a gente vê que a Rockstar não dá a mínima pro jogo. É por isso que tá nessa situação. E agora o que chegou de novo nessa atualização? São três novas missões de telegrama. É isso, gente. As missões de telegramas, quando vieram anteriormente aí, não fez nem tanto sucesso. Eu não vi ninguém de novo entrar pra jogar missão de telegrama. E eis que a Rockstar escolhe pra mandar, né, nesse ano de 2022, três novas missões de telegrama. Poxa, porque não manda um ofício. Um ofício sequer, ou então a expansão de um ofício. Algo melhor que missão de telegrama. As missões de telegramas aí são boas, gente. São boas. Mas não é o que a comunidade do Wardage Online tanto esperou, sabe? Tanta gente com tanta esperança não é. Eu me lembro de ver aqui os iniciantes, que iniciaram o jogo agora recentemente, e conseguiram já dar uma boa evoluída no seu personagem, perguntando, e aí? Empolgados, né? Quando é que vai vir um novo passe? Porque querem dar continuidade à história do seu personagem ou da sua personagem. Só que não, gente. Não teve nada de novo, além de três novas missões de telegrama. É impressionante o que a Rockstar fez com esse jogo. E não tem nem mais o que falar, gente, sabe? É isso, três novas missões de telegrama que se chegou aí. Foi só isso. Não tem mais nada do que se falar, sabe? Só foi isso que a Rockstar mandou aqui para o nosso Wardage Online. Não tem mais o que se falar. Os iniciantes aí, vai ter o quê? Novas missões de telegrama para você fazer. E é isso, gente. O Wardage Online está cada vez mais de lado, deixado de lado. Vai ser muito difícil a Rockstar trazer algo relevante aqui para o jogo. Bora ver para o ano, mas do jeito que vai estar. Imagina, o jogo amargou mais de um ano sem nenhuma atualização. E a Rockstar me manda três novas missões de telegrama para finalizar o ano de 2022. O que será que eu vou ter em 2023? E todo mundo que joga desde a época da beta, sabe? Que está jogando esse jogo, que construiu uma história aqui com o seu personagem nesse jogo. Gente, o Wardage Online, para mim, é um jogo muito especial que eu vou levar no meu coração para sempre. Ou jogo bom, ou jogo gostoso da gente jogar, mas infelizmente não teve continuidade por causa da própria Rockstar. E a Rockstar agora me manda três missões de telegrama. Nossa senhora, nem para fazer uma atualização pequena decente. Nem para mandar um novo ofício. Nem isso a Rockstar faz. Nem para mandar o mínimo. Um novo passe para a galera entrar, jogar, se distrair um pouco aqui no jogo. Não, nem isso a Rockstar tem a decência de fazer pela comunidade do Wardage Online. É muito triste, gente. É muito triste ver o ponto que o jogo chegou. Sabe? E ainda tem gente que tem esperança da melhora desse jogo. É muito triste porque o jogo realmente é muito, muito bom. E aos iniciantes aí que iniciaram o Wardage Online, sejam muito bem-vindos aqui no jogo. Tenho certeza que vocês vão se divertir muito e vão amar esse jogo assim como eu amo. Galera, se vocês gostarem do conteúdo do canal, se inscreve no canal, deixa seu like, porque ajuda demais na divulgação do vídeo e também no crescimento do canal. E eu peço também, meus amores, que acompanhem aqui os vídeos no meu canal, tá? Eu tô sempre postando. Eu não vou desistir desse jogo. Eu vou até o fim. Vou ver até onde vai dar o Wardage Online. Até onde o Rockstar vai levar o Wardage Online. Dá uma força aí, galera. Assiste o vídeo. Se vocês não forem assistir o vídeo, mas entra no vídeo para dar o like ou deixar um comentário, tá bom? Para dar essa força aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado por assistir até agora, tá? Valeu demais. Tchau, tchau.